O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é só em todos O nome mais santo O nome mais lindo O nome sublime É o nome de Jesus O nome de Jesus Levanta os mortos O nome de Jesus Sai aos feridos Nome mais santo O nome mais puro O nome perdido É o nome de Jesus O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus O nome de Jesus Sai aos feridos Amém. Amém. Amém.